Oi, queridas, tudo bem? Que tal? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou muito bem. Que bom, né? Que agora a gente já sabe o que a gente precisa estudar para ir para a cozinha, porque a gente precisa utilizar para chegar na cozinha com todo cuidado, com toda a parte de roupa, todo higiene. Então, agora, depois dessa interpretação toda que nós fizemos, foi na aula passada, nós vamos agora para a autografia, tá bom? Vamos identificar como é que a gente faz um parágrafo. Nós estamos aonde? Página 48, iniciando até a página 52, onde vamos fazer o nosso dever de casa, tá? Observe que lá na página 48, nós temos assim, parágrafo. Então, a gente já sabe que nós vamos iniciar aprendendo a fazer parágrafo por parágrafo. Tenha muita calma, tenha muita paciência, por quê? Toda escrita tem que ter essa calma, essa atenção, principalmente atenção, tá? Todo início de parágrafo eu tenho um recuo. Tia Jaca, o que é um recuo? É essa parte que eu sempre falo para vocês, quando a gente tem salva. Põe os dois dedinhos, não dê os dois dedinhos, coloca um, mas sempre dê um espacinho para iniciar. Iniciando com letra minúscula, com letra maiúscula, eu vou citar lá essa primeira letra para você lembrar que ela é necessariamente com letra maiúscula para iniciar o parágrafo. Então, vamos lá. Independente de ser no início, eu já tinha que escrever com letra maiúscula no mesmo, porque é o nome de uma pessoa que já é emissível, isso é. Pedro e André estavam aprendendo a andar de bicicleta no parque. Isso aí já é um fato. Nós vamos criando os parágrafos a partir de fatos, tá? Esse é o primeiro acontecimento. Então, eu já sei que Pedro e André estavam aprendendo a andar de bicicleta longe, no parque. Acabou, ponto, em seguida, tá? Ó, ponto, em seguida. Por que em seguida? Porque eu ainda posso escrever um pouco mais sobre o que vai acontecer, né? Durante esse primeiro parágrafo que vai acontecer, eu vou falar um pouco sobre o início da história, do texto. Eles tentavam se equilibrar e, pouco a pouco, observa que antes desse pouco a pouco, nós temos uma vírgula separando para identificar que foi como, né? Eles tentavam se equilibrar e, pouco a pouco, iam conseguindo ficar mais tempo em cima do veículo. Observa, veículo, bicicleta, aonde, no parque, como, conseguindo ficar pouco a pouco, observa que eu já identifiquei, onde, não, quem, Pedro e André, onde, no parque, como, pouco a pouco. E com o que? Iam se equilibrando aonde? No veículo, na bicicleta. Então, são informações importantes que eu preciso detalhar nesse primeiro parágrafo. Observe que esse primeiro parágrafo é um pouquinho maior, né? Para poder especificar o que vai acontecer depois. Ok, primeiro fato, já aconteceu, já tenho o primeiro parágrafo, prontinho. Ponto final, utilizei o ponto final, ó, não tem mais nada para cá, então, eu utilizo o ponto final. Partindo do ponto final, inicio o outro parágrafo, dando o mesmo tempinho, o mesmo recuo, que está lá na parte da quarentena de vocês, dando o recuo e iniciando com letra maiúscula, ó. Se você quiser e tiver um lápis de cor vermelho, fica muito melhor para você ir identificando, tá? Por quê? Porque nós temos uma legenda lá embaixo que está pedindo, eu me servo lá na página quarentena. Letra maiúscula, estou de vermelho, e sinais de pontuação, estão em azul. Não são todos que estão, mas se você grifar, pegar o seu lápis de cor azul e vermelho, você identifica muito mais facilmente, tá? Então, vamos lá. De repente, observa que eu iniciei com essas palavras, de repente, ou então, quando, ou então, às vezes, né? São coisas que dá, são palavras que dá para iniciar uma frase. A gente inicia a frase com uma vírgula, de repente, de repente o quê? Vamos ver o que aconteceu? Um cachorrinho vindo, não se sabe de onde, olha as vírgulas, de repente, vírgula, um cachorrinho, estou identificando o que foi, tá? Um cachorrinho vindo, não se sabe de onde, não se sabe de onde, então, a gente vê, atravessou, o que foi que aconteceu? Ele atravessou a frente da bicicleta de André. Ó, temos um sinal de exclamação, um pouco de exclamação, por quê? Porque ele está querendo que você interprete assim, ó, atravessou a frente da bicicleta de André. Meu Deus, já imaginou o que aconteceu, né? Partindo daí, eu dou uma pausa, eu não preciso continuar. Partindo daí, eu já sei o que pode ter acontecido. Então, vai acontecer outro fato, o terceiro fato, o terceiro corrido foi, o garoto, ó, iniciando com o quê? Com o número, letra maiúscula, o garoto freou bruscamente. O que é frear bruscamente? É frear rápido, né? Com velocidade, ó, vírgula, ó. Freou bruscamente. E agora, o que aconteceu? Desequilibrou-se e paf. Olha, nós temos um barulhinho, vem aí, paf. Esse paf identifica um barulhinho. E o sinal de exclamação fortalece isso, né? Conseguiu. Imagine quando foi esse barulhinho de paf. Foi para o chão. Observe que nós temos o pro. Nessa linguagem coloquial que ele está escrevendo, nós podemos colocar, foi pro chão. Não exatamente para o chão. É a mesma coisa, porém, ele escreveu, foi pro chão. Ok? Tá certo. Porque está na linguagem coloquial. Na linguagem informal. Tudo bem? Daí, a gente entendeu que depois do paf, acabou a história e foi para o chão. Quem foi pro chão? Pedro e André. Por que que eles foram pro chão? Interpreta agora essa história, vem aí. Foram pro chão porque o cachorrinho passou e ele freou bruscamente. Tá bom? E desequilibrou, foi para o chão. Agora, nós vamos fazer o nosso parágrafo. O nosso parágrafo. Vai lá para a página 48. E lá, nós temos quatro opções, quatro perguntas, que nos ajudam a fazer os nossos parágrafos, o nosso texto. Aqui, nós tivemos um, dois, três parágrafos. Aqui, nós vamos ter um, dois, três, quatro parágrafos. Observa só, a primeira pergunta está dizendo assim, quem são os dois amigos? Você vai já escrever. Eu vou só orientar você a fazer o parágrafo, tá bom? E você em casa vai fazer o seu parágrafo completo. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, de acordo com as minhas orientações, tá? Primeiro parágrafo. Quem são os dois amigos? E que está pedindo lá no comando da questão, ó, trabalho, parágrafo, pense em dois amigos, com quem você se dá muito bem. Conte em quatro parágrafos o que vocês gostam de fazer juntos. Eu vou colocar aqui em duas amigas. Estela 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 E Joana Estela e Joana São minhas amigas, né? Ele está pedindo. Estela e Joana São minhas amigas. Como é o primeiro amigo? Eu vou identificar Como é a Estela? Estela 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 É Muito simpática Muito Simpática E Engraçada Muito simpática e engraçada. Eu vou dar a característica desse meu primeiro amigo, ok? Terceiro parágrafo Como é o segundo amigo? Terceiro parágrafo Segundo amigo, eu coloquei Joana Joana É Uma menina Muito levada Uma menina Muito levada Vírgula Não para Quieta Não Para Quieta Então você já sabe Que nós temos Características de cada amigo Essas são as características Das minhas amigas, tá bom? Você vai colocar as características Dos seus dois amigos que você pensou Tudo bem? Então vamos para o quarto parágrafo Por que é bom ter amigos? Eu vou colocar a minha ideia de por que é bom ter amigos E você vai pensar um pouquinho e vai fazer Por que é bom ter amigos? É bom ter amigos somente para a gente conversar? Somente para a gente brigar, brincar, fazer o que tem muitas coisas em comum? Amigo é só o que tem igual a gente? Não Amigo é muito importante para a gente socializar, conversar, falar coisas boas Também se declarar, dizer o que está achando, o que está acontecendo Então eu vou escrever bem aqui Por que é bom ter amigos? Letra maiúscula Ter amigos é muito bom Porque com eles podemos conversar Podemos conversar e desabafar Claro que no seu texto, no seu parágrafo Você vai pensar um pouquinho mais Vai escrever um pouquinho mais Você vai ter bastante tempo para isso Vai ter atenção Sua mãe, seu pai, o seu irmão mais velho Irmão vão ajudar você a fazer principalmente Por início Você, eu tenho certeza que com a sua criatividade Você vai pensar sobre as características de cada amigo No segundo e no terceiro parágrafo E no final, com a ajuda da sua família Você vai conseguir Ou até mesmo não ter o papai para a mãe Ou para o irmão, ou para a irmã Estar ali acompanhando a sua escrita Vai na internet Procura Pesquisa Você está com o seu celular em mãos Está com o seu tablet É uma ótima oportunidade para você pesquisar Pesquisar o porquê que é bom ter amigos Tá bom? Então daí Nós vamos para a página 50 E a gente vai apenas Observar bem aqui Pontoação do diálogo Você vai reescrever uma piada abaixo Separando suas frases em quatro parágrafos Olha só A professora pergunta Opa! Já é um parágrafo Quantos corações nós temos? Iniciou com a versão? Outro parágrafo O aluno responde Opa! O que ele responde? Dois pontos Travessou lá embaixo Parca o parágrafo Temos dois, professora O meu e o seu Exatamente Nós temos Então A gente passa Para a casa de vocês É apenas na página 52 Tá? Reescreva a piada seguida Da mesma forma que a gente fez aqui Você vai reescrever A piada Separando em parágrafos Super fácil, né? E na quinta questão Observa que nós temos um livro São indicações aqui na página 53 É muito bom você ter sempre indicações de leitura Para que você Quanto mais lê, mais fácil de escrever Quanto mais parágrafos eu observar Nessas leituras Ou em outras leituras que você mais se identifica Mais você vai conseguir fazer Vários parágrafos de forma corretiva Então aqui, ó Você vai criar um desenho Que retrata uma avó Bem diferente da maioria das avós que você conhece Depois Cria um nome bem engraçado Para ela E registra esse nome Junto ao desenho Em uma folha fúrgica Priste na letra E no desenho Tudo bem? Aguardo a sua atividade Espero você na próxima aula Um beijo E até mais Tchau